O quadro DNA, hora da verdade de hoje, nós vamos contar a história do Rubens. Ele conheceu o suposto pai quando tinha 13 anos, mas na época não fez exame de DNA para comprovar. Em 2020, ele morreu, o pai dele morreu, e hoje o Rubens quer saber da verdade, até para colocar o nome do pai dele no registro. Vamos entender a história com a Cristal. E nós vamos contar hoje a história do Rubens. Hoje ele tem 48 anos e quer o nome do pai na certidão de nascimento. Quando a mãe do Rubens engravidou dele, ela era casada com outro homem, e o Sebastião não assumiu o Rubens na época. Mas 13 anos depois, ele apareceu, e aí chegou no Rubens e disse, eu sou seu pai. É desse jeito? É desse jeito, sim. Foi minha mãe, eu tenho um relacionamento com minha mãe, na época minha mãe estava separada, mas nada, ela era casada, ela estava separada, né? O marido dela, mas ela estava casada com o marido, mas aí tiveram um romance, conheceu meu pai, aí depois, no final do relacionamento dos dois, ela voltou com o marido dela, com quem ela era casada. E aí, só que ela voltou, ela já estava grávida, né? Então você nunca teve o nome do seu pai no seu registro? Não, nunca tive. Quando você tinha 13 anos, o Sebastião apareceu e falou assim, eu sou seu pai, mas não te registrou? Não me registrou. Ele falou que ele veio até a mim, para contar toda a verdade, né, que ele era meu pai, mas não me registrou como filho. Naquela época também eu não tinha mostrado o direito de me registrar como filho. Tem irmãos da parte do meu pai lá, né? Então eu visitava ele, assim, não ia frequente, mas assim que o outro eu estava visitando ele. E aí acontece que em 2020, o seu Sebastião faleceu, ainda sem botar o nome dele no seu registro? Ainda sem botar o nome dele no registro. E aí hoje, você resolveu, falou, não, eu quero o nome do meu pai no meu registro, e portanto você vai fazer o exame com os seus irmãos, com os filhos do seu Sebastião. Isso, vou fazer os exames com os outros dois filhos, né, para a gente poder tirar essa dúvida. Até é bom ter que tirar mesmo, né, porque eles têm a dúvida de que eu sou o seu irmão deles. Então, se há dúvida, vamos tirar a dúvida, que já devia ter feito isso há muito tempo atrás, né. Então, já que agora chegou o momento de fazer, eu dispus a eles me chamarem para fazer o DNA e eu dispus a vir fazer o DNA. E aí hoje o Rubens vai fazer o exame de DNA e o resultado a gente vai saber aí no estúdio do Balanço Geral.